Este é um livro que é um prédio, que é um purgatório. Os habitantes do prédio vão espiando os seus pecados ao longo do livro. Alguns salvam-se, outros ficam danados, condenados, exatamente como acontece cá fora, na realidade. É um prédio de pessoas apartadas nos seus apartamentos e apenas quando uma tempestade se abate sobre esta pequena cidade e sobre o prédio muito em particular, apagando as luzes, acaba também por derrubar de algum modo estas paredes e obrigar a que as vidas dos moradores se misturem umas com as outras. Cada uma das personagens deste prédio tem um céu diferente, que não é exatamente igual ao dos outros. Tem também um Deus diferente, se quisermos. Mas no final isso não impede que se aproximem, que se beijem e até que consigam rezar juntos. Música Música Legenda Adriana Zanotto